Esperamos, batiramos e a vó vem aqui para deitar um pouco, é para pegar o sol e nós vamos brincar aqui, a mamãe e a vovó, porque nós somos, é, tá lindo aqui, tudo lindo, e nós vamos fazer um bolinho de bobos, e nós estamos tudo aqui, é lindo, o papai, onde que está o papai, está em casa, não, olha a minha linda, parece que está feliz, é lindo aqui, a país, é lindo, my day, oh, a tchau, Tchau.